O que é isso? Zákaznika? 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 Já já pensei, que já está chegando. E... O que você vai perguntar? Se você perguntar sobre isso... ... 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 Estes abençam, estes abençam. Estes abençam. Vítajce na nossa agente, olhame o pogut, vença com a vocês estão. Estes abençam? Estes abençam, eu sou de um agente. Estes abençam. Estes abençam. O alcance. No, não é. Estes abençam. Mas o que você vai virar? Nem tem que ir para os saque? Já não é. Agora eu já to para, porque... Ainda que... Mas, 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 você não... Não, que não temos mais tempo, a não temos mais tempo, mas, mas, você não tem mais tempo. Não tem mais tempo, mas como se fosse um suzinho, não tem mais tempo de uma linha, é um suza, eu não sei como um adivinho, vocês foram tão vodos a nabídlí-me algo, de acordo com o que é, o que é, tudo que é feito, é que eu estou fazendo, é que eu estou falando, é que eu estou falando, mas o que é que você está falando, é o que é... É nosso Heister Stif, você está algo tão 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 bonito, olha, só que eu só estou falando, não é só que é só um desenho, não é? É, a sua secretária, tem que ter feito um pouco a pouco, não é só que eu já tinha pouco errado, Eu sou eu já dissementei, já estava já na verdade, mas já estava novas já estava novas mas não era já estava novas já estava novas já estava novas mas isso é só já está eu vi como a raca está novas está novas 4 páry, 4 koni. É o que é. Tu se não se verá, que quando você... A de tudo que você está dando? Isso não dá para a cultura. Não tem um pouco a nível. Agora, você vai moderar pelo sucesso. Cuidão, eu vou enviar sms. vou ela dizer se lembre com a f koste a felicidade, se quer fazer com a festa. Para isso que você faz um... Vos que você está fazendo? Não tem um pouco, seja, você vai fazer o perfeccional. Da Cidade do SNS. O que você viu? A gente, na Ponebe, na Brasília. Mas não é tudo. Mas não é tudo. Nós temos um especialista. Não há mais um bom, não é? Não é muito. Mas não é tudo. Mas não é tudo. Mas nós temos um bom barco, nós temos um bom barco. E um bom barco, um bom barco, um bom barco, não é tudo. É muito bom. Mas não é um bom barco, mas não é tudo. Outro que está tudo. Quando vem Com o peso, que existem? Já não há muito tempo, mas pera que está, a não tenho esperança. Portanto, mas não é tudo mais, mas não é tudo mais. Tisíc holubov, to bude nádhera, jak budu ty strepí... Teda, to bude nádhera. Já vi tentei pozostali, jak jsou osraní, všeci, A věci, co? Draftu urobíme pre 500 ludzi, mě vidíce, všeci, že vy na tom látce. 500 ludzi, a to bychom si moheli pošlet, já se straní a vdělat o peníl. Vdělací, vdělací, tak vypoštáme, ale keď už jsme od tých penězí pozdražili na to vlastně máte. Olko, to nemůžu povedat na hlas. Ale viděl som, že v té pokladně boli 2000, keď som na nich pritlačil, kde sa vzali, povedali, že si takto si přišel úplně. Není tých penízků. Dobre, dobre, tak 600-vý, ale velmi 600-vý, tak jako záloha to může stačit. No a ostatek si vypošťávacit. Však keď sa prina roče dát ses do zástavy koštěl? My, náš koštěl, který jsme vybudovali prvý potěbáme dát do zástavy a košťací Elize. Víte kolko ľudí si jo náš koštělí? Elize a baráky jsou Briti? My, si jít koštěle nebudeme. A už to snad nemějí možné náš koštěl. Ale však to sa dneska tak úplně většně robí. A nevím, čo z toho robí. Co za velikou pomérním. No ale tak, jakože, chcete mi povedzest teda, že pošťavací nebudete? Jako koštěl. No to je úplně. V žádné prípade. To radšej vykopeme jamu sám. Ale još a Mareša, Mareša nebudu do této smutě tím můžu děkat. Dobré, urobíme to jináč. Keď se teda, scéna toho finanční tak jak chce. Slečno sekretártko, otočce si papier, než dát se nový, šetríme. A na druhú stranu si píšce. Žijatý kočár, žijatné koně, ani rachva. Do neboštělen nastralíme růčky. Růčky? A někdo můžu tam stát nějako doněst. Mareša, SMS-ky zrušit. A urobíme len holhrob. To znamená, kopat sa budeme len 30 čísel do zemi. 20 čísel však bude jej prčen hlava na brhu. Aby to vyšlo, musíme to nějako takto urobit. Hudba, ta sa zkuští len ze starého gramoflona, ano. A tý komparzistů, tý deset, čo sa tam má lube s hlavou vrhac do toho hrobu. Škrknice dáme tamhle jednoho, toho, čo už je dolávaný z posledního pohrebu. Bez tak už pouplacíme marotku, tak to už je jedno. A Holuby trešt rušíme, pověme, že němožka byla včelárka a na jednočes tam rozklopněme včelý úl, takže všetci ujdu, takže nemocí byť za ní žádná trahta a zas sa ušetří. Za ty peníze, čo má, se je to majsterští. No, vy povedáte majsterští, tému to pošťák. Prdeli, zadlužení, my si máme pošťavek a ještě majsterští. Viete čo? Vy si vašu agentúru, odkud vy vůbec te? No odkud? Vy jste zlupeníka. No to som si mohl zvýšlet, že byste nám vyšli trošku vstříc. Nechcem od vás níž, aj som preč. Samozrejme, sídlo máme na Bahánsky. To som pochopil. No, peníze na to opravdu nemám. Ča by se všetci? Hraci vracíce. No to určitě. To bylo ale škrt. Staroštá odejde, staroštá odejde. To bylo škrt. To je všetko. Čo? Čo budeš tu pojdu výplatu? Ešte vy začínajte. Čo nevidíte, jaké máme kúnčavty? Hrkos, budeš se radšej roznášať reklamně letáky. Ja idem za ním a skúsim ho presvedčiť, nech som aspoň niečo mám. To, čo zatím je dostanem? Vydržte chýl.